Bom dia! Ah, não acredito que já acabou o final de semana praticamente. Comi o pão com mortadela aqui. Um golinho de Coca-Cola. Fazia tempo que eu não bebia Coca-Cola. Não sei o que tem nessa Coca-Cola que visei a gente. Tem hora que a gente parece que é uma necessidade de beber um golinho. É caro, mas a gente compra daquela da piriguetinha. Bebe um golinho. Nossa, nem acredito que tá calor. Tô indo embora da casa da mãe agora, tô indo pra minha casa. Chega que tá queimando as costas. Que delícia. O certo é tomar um banho bem tomado. Passar um perfume bem passado. E sentar assim na beira de um barco que não quer nada. Olha que barco e nada. Cheguei aqui em casa, aqui dentro de casa tá geladinho. Taquei a coberta, deixei só um pouquinho, mas dormi que nem uma égua. Nossa, vai estar uma noite tão bonita hoje aqui. Fui ali pegar uma coisinha pra comer. Mas olha, gente, dá pra andar de camiseta e de short. Tá bem fresquinho. Deus abençoasse que fosse o olho inteiro assim. Me passasse aquele sofrimento de frio que eu passei. Tem que aproveitar e lavar a roupa também, né? Não sabe se vai esfriar de novo. O pior é que eu dormi de noite. Dormi de noite, não. Eu dormi à tarde e quero ver pra dormir agora de noite. Eu preciso dormir, né? Porque se não dormir, como que faz? Ai, gente do céu. Bom dia. Nossa, diz que se a gente deixa a louça na pia pra pousar, pra lavar no outro dia. Diz que vem espírito lember, né? Essa noite eles devem ter lembido até da câimbra na língua. Acabei de lavar a caieira de louça aqui, vocês nem imaginam. Na graça de Deus tá lavado. Vocês não sabem a vergonha que eu passei agora. Quer dizer, não chegou a ter vergonha, né? Ai, que vergonha falando nisso, mas é vergonha sim. Fui colocar as frutas pros passarinhos ali, coloquei uma banda de uma banana. Minha banana tá toda pintadinha. Eu não gosto de comer banana assim. Assim só serve pra fazer as coisas de banana. E daí eu fui colocar as frutas ali. Tava passando um moço tão bonito na rua agora, tão bonito. Eu falei assim, eu vou falar um bom dia, né? A hora que eu lembrei do meu cabelo, gente, eu falei, quando eu vou falar bom dia com um cabelo desse, eu vou espantar. O homem vai sair correndo no meio do pasto. Ai, que vergonha. A sorte que ele não viu eu. Eu me recolhi e fui pra dentro. Fiquei olhando milindroso o homem passar. Queria ter falado bom dia pra ele. Uma lição de vida, né? Que nós aprendimos hoje. Levantou, passa uma água na cadeia pra dar uma abaixada. Passa um pente, dá uma arrumada. Antes de sair na rua. Né? Baixaria. Que fica uma lição de vida isso. Sempre se arrume pra sair de casa, mas nem que esteja pra ir na frente. Você nunca sabe qual que é o momento que você vai encontrar seu príncipe cantado. Ó, vou começar a usar essa pasta de dentes que vocês mandaram pra mim, ó. Ela é preta. É pasta de... De carvão, olha lá, ó. Gente, mas é pasta preta lá. Diz que branquei os dentes, diz que... Olha lá. Senhor! Olha lá. Gente! Olha lá, meu Deus! Olha que manguelo! Pronto, agora tá melhorzinho, né? Ajeitei a cadeia. Pelo menos se passar o homem bonito, eu já posso falar um psiu pra ele. Só não coloco a mini saiva na porta de casa pra ficar ali esperando, porque eu não tô com a perna rapada. Bom, o Van Helsing foi bater lá na casa da mina, que ele queria saber o que que tinha acontecido enquanto ela tinha visitado a Lucy, enquanto a Lucy tava viva. Daí, chegando lá, eles conversaram e a Lucy disse que ia mostrar o diário do Jonathan pra ele, pra ele analisar. E o Van Helsing falou pra ela, assim, que tudo que o Jonathan passou é tudo verdade. Só que eu tô com os olhos chorando, já não tô aguentando ler mais. Então, vai ficar pra amanhã. Amanhã, né, vamos saber o que que aconteceu no diário do Jonathan, pra ela saber como que ele escapou do castelo. Bom dia! Ai, torrei um pão ali no... Na frigideira, tava com vontade de comer. Na verdade, não tava com vontade de comer, era pão velho, então teve que passar na frigideira. Minha casa tá com cheiro de forno agora, meu Deus do céu, teve que abrir a janela. Tava fedendo aqueles fornalenha. Olha, tô na rua agradecendo a Deus. Um dia gostoso, bonito, caloroso, desse, cheio de sol. Tô de char de camiseta, gente. É um... como fala? É um abraço do destino, né? Que delícia! Tô levando esse docinho aqui pra mãe. Pra mãe experimentar, que eu comi, eu adorei. E vocês mandaram pra mim de presente. Eu achei uma delícia. Eu vou levar lá pra ela experimentar também. Vocês perguntam se eu levo as coisas pra ela. Tudo que eu faço, eu levo pra mãe lá. Tem coisa que a mãe come, tem coisa que ela come e não gosta e finge que gosta. Mas come. Nossa, acabei de voltar da casa da mãe. Tô quer só pelo da pantera. Ai, parece o nome de filme pra adulto, né? O pelo da pantera. Ai, quieto. Bom dia. Ai, que delícia, gente. Essa noite eu sonhei. Eu fui numa loja e comprei um carro. Uma Ferrari roxa. Pense que coisa mais linda. Daquelas que não tem nem embreagem. Só apertou assim e acelerou. E daí, a hora que eu acordei, tava lá do lado da minha cama. Meu velho e fiel pai de Havaiana. Gente, hoje é dia de comemoração. Faz quantos meses que eu não dava um bom dia pros seis só de camiseta? Ai, agora que eu perstei atenção. Meu Deus, só olhando camiseta, dormi com a janela aberta. Ó isso aqui. Cabia um ladrão inteiro aqui dentro. Meu Deus. Eu sou muito distraído demais. Ai, se fosse cidade grande, querido. Eu tinha acordado pelado aqui, só de dar pra sexo. A casa já tava dando até eco. E eu fiquei abismado agora que eu fui procurar no Google e tinha realmente a Ferrari roxa. Nem sabia que existia, gente do céu. Nunca vi na minha vida. Será que é um sinal? Se não for a Ferrari roxa, pode ser o dono de uma Ferrari roxa também. Eu tô sentando, tô fazendo qualquer negócio, gente. Numa cidade perto, tava tendo um negócio que as crianças tavam desaparecendo. E aparecia outro dia com o pescoço marcado aqui, com dois furos no pescoço. Ninguém sabia o que tava acontecendo. E espalhou a notícia. Daí, o Van Helsing falou pro John que poderia ser a Lucy. O John achou que ele tava louco, né? Falou, como? A Lucy tá morta. Daí, o Van Helsing falou assim, eu posso provar. E falou pra ele que era pra eles irem lá no cemitério de noite. Então, eles foram no cemitério de noite, isso, de madrugada. Crente aos pais, eu já mais iria. Entraram dentro do lugar que ela tava lá. Como que fala? Aquelas casas que faziam antigamente pra colocar os caixões, né? Abriram o caixão. E não é que a Lucy não tava lá dentro? O John não sabia o que falar, né? O John falou assim, não é possível. Ela, como que fala? Levaram o corpo. Alguém levou. Daí, o Van Helsing falou assim, então amanhã nós vamos voltar aqui de dia pra você ver. E voltaram lá de dia. Pois acharam o corpo dela no outro dia de dia, gente do céu. E daí, finalmente, o Van Helsing contou pro John que a Lucy é uma vampira. Só que eles tem que... Eles não sabem o que vão fazer. O Van Helsing tá falando que vai ter que cortar. Já era pra ter cortado, né? Lembra que eles falaram que queria cortar? Mas não cortaram ainda. Então agora eles vão fazer um procedimento pra ver se corta o pescoço dela, enfia alho dentro da boca dela e põe uma estaca no coração. Pra ver se mata ela. Vamos ver o que vai acontecer. Aproveitando que nós estamos falando de livros, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu ganhei esse livro aqui, ó. De presente dos seis. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu recebi algumas críticas falando sobre esse Evangelho. Falando assim que esse livro tá errado. Que o único Evangelho que existe é o Evangelho de Jesus. Quem falou isso tá certo. Só que quem falou isso nunca leu esse livro aqui. Esse livro é o Evangelho de Jesus, gente. Eu vou explicar pra vocês como que acontece. A Bíblia tá lá o Evangelho. E quando você vai na igreja, o padre fala o Evangelho segundo a visão dele, né? Ele faz a interpretação dele daquele Evangelho, daquele trecho e fala pros seis. Se vocês forem em outra igreja com outro padre, ele vai falar a mesma coisa, só que com outra interpretação. Se vocês forem numa igreja evangélica, o pastor vai fazer também aquele mesmo trecho, com os mesmos dizeres. Ou seja, com o mesmo intuito, né? Só que com outros dizeres, né? Com o jeito dele. É aquele trecho do Evangelho segundo a visão do pastor. Esse livro aqui é a mesma coisa, gente. É o Evangelho, só que segundo a visão espírita. A diferença dele, por que esse livro é legal? É porque aqui tem o trecho do Evangelho que a gente lê na Bíblia. E depois tem uma explicação. Na Bíblia só tem o trecho. Alguns livros ainda tem a explicação, né? Mas aqui tem toda uma explicação de cada trecho. Por exemplo, aqui, ó. Falando sobre Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus quando ele desceu a montanha. E daí vai. Vai até a hora que Jesus cura uma mulher. E daí depois tá escrito aqui. Mateus 8, versículo do 1 a 4. Pra procurar na Bíblia. Mas depois, não é só isso. Depois tem uma página inteirinha aqui de explicação sobre isso. Tá falando sobre a ostentação. Sobre quem faz caridade e sai mostrando a caridade. É uma coisa assim, sabe? E daí tem uma página, duas, três. Depois tem a parábola do bolo da viúva. Quem lê a Bíblia sabe. E daí vai fazendo assim. Vai contando o trecho da Bíblia e vai dando a explicação. Então esse livro, gente, nada mais é que uma explicação do Evangelho da Bíblia. Segundo o Espiritismo, seguindo os ensinamentos de Allan Kardec. É isso. Então a gente não pode, assim, criticar a religião dos outros, né? Sem ler. Se tivesse lido esse livro aqui, não tinha criticado. Bom dia. Nossa, sonhei essa noite que eu roubei um namorado e fui morar com ele. Só que daí, na casa dele, ele morava num cômodo só. Mas já morava ele, a mãe dele. Olha, pelo que eu vi, morava mais umas três, quatro pessoas. Gente, eu sei que até a Elisa do Japão morava nesse lugar. Tudo num cômodo só. Eu cheguei lá, daí eu fui dormir na cama junto com ele. Era numa belixa, a mãe dele dormia embaixo. Eu fiquei pensando, como que eu vou gravar vídeo no Belize-se Mundarel de gente? Falei assim, eu vou ter que voltar pra casa. Não vai dar certo aqui. Daí eu acordei. Tô indo no Correio agora buscar as coisas que vocês mandaram pra mim. Gente, essa semana não tô tendo tempo pra nada. É um vídeo atrás do outro, uma coisa atrás da outra que eu tô gravando. Mas eu tô feliz, não tô reclamando, não. Mas não tenho tempo. Vou ter que mandar fazer mais tempo. Fazer igual os bancos que tem 36 horas, né? Porque senão não dá. Olha que belezura a minha janta hoje. Cuscuz com queijo e um casar de linguiça que tá tudo fatiado. Frita. Vai chegar igual a boca, gente do céu. Vicente essa tarde de cuscuz agora. Bom dia. Nossa, gente, eu tava com a preguiça de levantar hoje, mas pensa na preguiça que eu tava. Demorei pra levantar. Aí, sexta-feira já, como passou rápido a semana, né? Passou voando. Nossa, mas deu a limpada da casa agora, que foi de pular pra cima. Penso tanto que tava suja a minha casa. Gente, eu não sei como que suja uma casa, porque eu moro sozinho e suja. Mas tá limpo agora, tá nos trinques aqui. Quer dizer, assim, no olhar, né? Se passar o dedo na beira de uma janela, em cima do móvel, o dedo já virou uma pelúcia. Mas pelo menos deu uma benzina na casa aqui. Lavei roupa, aproveitei também. Falei assim, ah, não vou nem ficar gravando story. Porque se ficar nessa de story, não sai limpeza hoje. Uma vez que eu morava em Sorocaba, eu fui mudar de casa e tava precisando de uma faxineira, né? Pra limpar a casa que eu ia mudar. Daí, cacei o número na internet, liguei pra faxineira e falei assim, moça do céu, vou mudar de casa, mas tô precisando da faxineira, porque a casa tá tudo suja, as paredes tudo rabiscado. Eu senti até a respiração da mulher na hora. Ela falou assim, moça do céu, eu lavo, cozinho, passo, varro o chão, mas parede é com o pintor. Ai, que fiquei tão sem graça, gente, o céu, desliguei o telefone, né? Que o pintor tava caríssimo e eu não ia ter condição de pagar mesmo, pois morei na casa do jeito que tava. Assim, com as obras de arte na parede. Dois anos naquela casa daquele jeito. Ó, vamos gritar aqui, ó. As cadeiras tá tudo pra fora ainda, o tapete tá aqui. Coloquei o outro tapete aqui no sol, né? Pro zácaro pegar um bronze. Pronto, já pendurei todas as roupas aqui, gente. Tá uma belezinha o varal, ó, cheio de roupa. A parte boa do calor é que hoje mesmo eu posso vir buscar a minha roupa aqui, né? Quer dizer, se eu lembrar, né? Que outro dia tava aqui dentro de casa, de repente bateram na porta, eu abri. Tinha três cabisetas, dois par de short e um pé de meia sozinho. Falaram, vieram pra dentro, pois se não for buscar nós, vieram, tamo vindo sozinhos. Ai, que vida da gente que esquece as coisas. Tava indo lá no mercado, quase na porta do mercado já. Vi que tinha esquecido a carteira. A sorte que eu moro em cidade pequena. Imagina se fosse casa, cidade grande. Apesar que fosse cidade grande, tinha lembrado no ponto de ônibus, né? Não tinha dado tempo de ir no ônibus porque eu não tinha embarcado. Bom dia! Nossa, hoje eu acordei. Tava amanhecendo o dia, eu falei assim, não, não é justo, hoje é sábado. Eu tenho que dormir mais um pouco. Fechei o zóio com força e dormi mais um pouquinho. Vai estar um dia tão bonito lá. Ia fazer um cuscuz agora, mas até esperar o negócio fazer, até cozinhar. Falei, ah, vou ali na padaria, vou comprar um pão mesmo, mas rápido. Tô com muita fome, meu Deus do céu. Acordei varado, mas deixa eu mostrar pra vocês como que tá o dia. Olha que bonito. Olha, gente, que lindo. E o melhor de tudo, né? Tá calor. De short e camiseta pra rua. É inacreditável nesse Brasil. Pra mim, a hora que fazer calor, acho que vai ser de pular pra cima, não? Esse ano vai ser triste de calor, porque aí não gosta, daí eu gosto. Sofre só um pouquinho pra dormir, mas tá bom. A gente vê beldo uma hora dessa na praça, sentado. Nos pino grosso. Você não sabe se ele começou o dia mais cedo ou nem terminou o dia de ontem, gente do céu. Você já acredita que já tem uma hora dessa? Olha, agora que eu lembrei, tem que varrer aqui a frente. A frente de casa tá parecendo um mazoléu. Tá dando uma varrida, gente do céu. Tem a roupa pra catar aqui depois. Não tem paz na vida da gente. É serviço em cima de serviço. Aí lá vamos nós. Vou lavar a calçada aqui agora. Vou usar aquele sabão finíssimo que nós fizemos. Só dá uma chacoalhada pra ele reviver. E vou passar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui que tá preto, ó. Vou passar o sabão aqui pra não ver como que fica. Olha que beleza desse pulo que fez, gente do céu. Vamos ver. Agora tomara que esteja limpinho. Só repassar agora. Olha, ficou limpinha, gente. Ninguém diz. Dá pra jantar em cima da minha calçada agora. Calçada da Xuxa, querida. E lá vamos nós, né, querida? Que o pelo do sovaco vem de graça. Mas a beleza tem que correr atrás. Como eu sei que vocês vão ficar curiosos, perguntam o que que eu tô correndo no rosto, eu tô passando de novo, gente. Aquele ovinho, ó. Que já tem vídeo aí no canal pra vocês verem. É o único hidratante que eu tenho ultimamente aqui na minha casa. A melhor parte dessa máscara é a hora de arrancar, ó. Parece que passou cola na cara. Na verdade, essa máscara aqui, como tá lá no vídeo, falou que era de arribar a cara, né? Diz que deixava a gente 10 anos mais jovem. Mas não deixa nada, é tudo mentira. Mas... Olha só, olha só a cobra, trocando de pele. Olha as orquídeas da mãe, que bonita, gente. Olha essa daqui, que linda. Tem essa daqui também, ó. Olha que bonita que tá. Olha a orquídea preta aqui, que brotou aqui no quintal. Vai tá linda as flores da mãe.